Olá! Bem-vindos ao oitavo episódio do curto-circuito Home Edition. Sim, ouviram bem, oitavo episódio e diziam as más línguas que ninguém via isto. Não é verdade? E eu não admito que alguém diga isso. Então há tanta gente a ver este programa, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, mas também não é só o público conhecido. Por exemplo, eu sei que a Dona Margarida vê este programa porque ela é a mãe da Joana. E porque a Joana me disse. Mas eu não a conheço, portanto não é só o público conhecido. E eu agora por acaso falei nela porque eu estou com medo que ela deixe de ver. E quando eu digo ela, quero dizer a Joana, porque a Joana também pá já raramente vê isto. Este é um mês muito triste porque não vão haver os tradicionais arraiais de santos populares. E é uma pena, porque era a oportunidade perfeita de eu puxar a brasa à minha sardinha. Só que a Maria não morde o isco e já me disse que prefere outro tipo de grelhados. Ah, mas não sabes que as sardinhas não são grelhadas, são assadas. Por acaso até sei, só que achei que ia dar uma piada muito ordinária. E se eu quisesse uma piada ordinária, dizia que estávamos em águas de bacalhau. Ou que queria meter a carne toda no assador. Mas preferi não o fazer. E assim isto fica um bocado em banho de Maria e eu posso esperar pelos casamentos de Santo António do próximo ano. Este vai ser um ano muito complicado, mas nós estamos cá para ajudar. Porque apesar de não sermos santos, nem pecadores e muito menos populares, somos sensatos. E por isso convidámos pessoas que são muito mais populares do que nós os quatro apresentadores todos juntos. Vamos ter cá, por exemplo, a Carla Prata, o Deiser, o Gabriel, o Pensador e a Rita preparou-nos um novo som super inovador. Estou a gozar, pá, não ouvi. Por acaso não ouvi porque, olha, não deu. Anda triste mesmo por causa do vazio que eu acho que vai ser este verão. É que este ano também não vão haver marchas populares. E é uma pena, porque eu estava ansiosa por ver o Pedro a machar a Avenida da Liberdade abaixo ali, a dar à Anca a representar todas as suas cores praide. Parece já o estou a ver de bandeira ali com a haste sempre na mão. Como sempre também. Pode ser que para o ano ele mostre as suas verdadeiras cores. Eu sei que isto não é muito de Santos, mas eu não tinha assim mais nada também que representasse. Portanto, vamos continuar o programa.